Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion, bora pra mais um vídeo de Fight Class 3, capítulo 69, né mano? E pô, mano, caralho, é muito bom. Por que que a Maria levantou do nada, mano? E ele prestou atenção nela e levou um na boca, né? Muito trouxa, velho. Caralho, é isso aí, Yongjong. Mano, ele saiu voando ainda, né? Caralho. Nossa, entrou em choque. Essa dor dói muito. Será que quebrou? Ah, foi no nariz, né? O osso tá inteiro. Aí, você tá legal. Qual é o problema dele? Eu devia fazer esses truques também. Não, não tem essa de truques em luta. Se eu tivesse focado em ganhar, não teria levado aquele golpe. Aí, não, relaxa agora. Acaba logo com isso. Caras como você tem que se ferrar assim mesmo. Ah, que otário, mano. Aqui vou eu, otário. Toma. Vamos, Gitei. Vamos, Gitei. Você consegue, moleque. É, não vai dar pra derrubar. Você não tem peso, né? Mal se mexeu. Nossa, tomou na boca do estômago. Nossa, moleque. Mano, cotovelada de cima pra baixo. Caralho, aqui acabou. Tomou na boca. Ufa, já tô suando. O que eu faço agora? Continuo? Gitei e vai tomar a decisão. Ouviu, não é? Desista e bota um fim nisso. Ih, caralho. Hum... Ele não vai fazer isso não, né? Porra, mano. Será que ele vai, mano? Você tá vendo que tem um pedaço de espelho aqui, né? De caco, né? No chão, né? Naquele momento, inúmeros pensamentos passaram pela minha cabeça. Tá difícil demais evitar um golpe em pé. Nem mesmo consigo pensar em tentar uma queda de novo. E que garantia de ganhar eu teria se eu conseguisse derrubar ele por sorte? Não existe a chance de uma vitória justa. Eu não tenho tempo pra escolher o que fazer. Bem, que tal isso? Que eu saiba, ele foi o primeiro a apelar pra esses truques sujos. Então, eu vou fazer o que for preciso. Vou fazer qualquer coisa pra ganhar. Aí, nós vamos continuar ou não? Mas é óbvio, nós vamos continuar. Será que ele pegou? Mano, caralho. Você é bem forte, moleque. Se conseguir aguentar outro golpe, não precisa mais provar nada. Deixa disso. Você tem que ser mais cuidadoso a partir de agora. Isso porque... Eu achei um pedaço de vidro no chão. Vamos evitar as agarradas, como no jiu-jitsu e no sambô. Caralho, mano. Ele só pegou e falou pro Carol, mano. Agora, você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu achei um pedaço de vidro, mano. Se você vir, eu vou te furar, moleque. Eu vou te furar, moleque. Vamos continuar com a luta em pé. Essa foi por pouco, tá certo? Caralho, mano. Bom, ao invés de abandonar o jiu-jitsu, eu tirei um padrão de ataque. É a queda, né? Agora, eu posso contra-atacar tão facilmente quanto posso evitar. Mas, aclaro que isso não vai ser o suficiente, né? Sombai, me dá sua pulseira aí, por favor. Você não me conhece, mas eu te conheço. Eu assisti todas as lutas de classificação. Eu me lembro da sua derrota. Julgando como foi sua última disputa de classificação, o trauma ainda deve estar aí, né? Movimentação de capu... Ah, mano, ele tá... Ah, mano, ele tava indo tão bem, né, mano? Ah, mano, na moral, velho, ele tava indo tão bem. Por que que ele tem que trolar, velho? Olha esse moleque. Capoeira? O que acha aí disso, né? Você, quem você tá tentando imitar seu filho da mãe? Para com essa merda, né? Isso foi realmente eficaz. A derrota foi tão doída assim pra ele, né? Eu sabia que... Eu acertei, não é? Você gosta da... Da Bang Jung 1, né? Tá ficando maluco? Eita, caralho. Toma, eu vou espalhar boatos. Mano, o que que o JT tá fazendo aqui, velho? O que que ele tá fazendo do nada, mano? Bora lá, rapazinha, da capítulo 70 de Fight Class 3. Mano, que moleque doente, né? Boa do céu, caramba. Se vai falar algo, fale bem de mim. Fala que a Bang Jung 1 é quem gosta de mim. Pode meter essa. E ele rindo, mano? Que isso, cara? Tá rindo? Acho que é mentira. Foi ela que disse que a gente deveria sair primeiro. Mano, ele tá provocando o cara, né? Olha lá, na moral, esse cara... Mano, ele tá fazendo de propósito, velho. Caramba, é melhor você esperar bem aí. Vou ligar pra ela e confirmar tudo agora. Quem é Bang Jung 1 pra deixar ele tão agitado? Ele gosta tanto dela assim, espera. Mano, bem, agora talvez não seja a hora, né? Nossa, o JT tá rindo, mano. Olha que... Oh, entrou na mente do cara, mano. Mano, alugou um triplex na mente do otário, do sambô. Esse maldito sempre teve essa cara irritante. Até a Maria tá puta, né? Caralho, tá legal, seu idiota. Pensa o que você quiser. Você vai morrer daqui a pouco de qualquer jeito, né? Ih, agora já tá lançando o socão todo torto. Ih, perdeu a compostura, moleque. Lançou chute. Se eu não tomar cuidado, ele vai acertar esses golpes no meu corpo sem parar. Eu tenho experiência. O princípio de todos os ataques. A estabilidade do centro do seu abdômen é responsável pelo equilíbrio, respiração e ritmo. Não importa quão forte sejam os golpes, ou quão rápido e sofisticado eles sejam. O centro não se move. Hum, entrou no meio dele. O que o GTA almejava desde o começo. Não era capoeira de Bang Jungian. Toma! Mas sim a estratégia de Bang Jungian. Explosão de golpes no corpo. Caralho, mano. Ele é brabo mesmo de copiar os outros, tá? Nossa, toma. Só que foi um soquinho fraco, né, mano? Isso que é foda. Isso foi bom. Só preciso confiar em mim mesmo. Tá? Vai se ferrar. Passa o lateral. Ah, daquela menina lá, né? Do boxe. Passa o lateral. E toma de novo. Golpe no corpo. Mais um golpe. Toma, mais um. Foi baixo demais. Ih, ele tá encurralado, né? Não posso dar a ele a chance de se recuperar. Se eu perder mais tempo, ele vai vencer. Tá? Tá batendo na guarda. Tá batendo na guarda, moleque. Guarda tartaruga. Quando eu recuperar o fôlego, tu tá morto, né? Hum, mano, esse golpe da Maria. Da Maria e da outra menina que lutou com ele, né? Toma. Olha lá, é o golpe da Maria. E até a Maria tá em choque. Caramba, que merda de truque esse. Abaixando. A guarda dele. Eu só preciso de mais um golpe. Com o soco mais poderoso que eu tenho. Não pode ser. Karate Kyokushin. Soco vertical. Nossa. Caralho, mano. Ô, ele até tira ele do chão, tá? Caralho de tem. Caralho de tem. Tem que respeitar, mano. O soco vertical é um golpe característico do Karate Kyokushin. Também é conhecido como Shuto Uchi. Ou Oretsuki. Ele é realizado com o punho em posição vertical. Esse tipo de soco visa maximizar o impacto e a força através de uma linha reta e direta. Mano, ele lembrou isso da turma da aula, né? E meteu nele, mano. Toma. Porque ele não tá socando assim. Ele tá socando assim, tá ligado? Toma, mano. Bem na costela. Bora lá, mano. Capítulo 71 de Fight Class 3, né? Este é o ciclo de melhoria em todas as áreas. Uso. Utilize a função corretamente. Com propósito. Aplicação. Expanda o objetivo através da introspecção e do aprendizado. Utilização. Aplique livremente como uma ferramenta dominada. Assim funciona nas artes marciais, né? Uso é o treinamento, aplicação, treinamento de combate e utilização em luta real. Razão pela qual o treinamento prático está alinhado à utilização, tá? Sendo o nível mais alto de melhoria de habilidades, é porque os resultados baseados em habilidades não podem ser garantidos. É tipo assim, que nem quando você aprende algo e você ensina pra outra pessoa. Quando você ensina pra outra pessoa, você aprende muito mais sobre aquele assunto, entendeu? Os caras dizem que ensinar é a melhor forma de você aprender algo. Ninguém está totalmente preparado para todas as variáveis, como tropeçar em uma pedra, ser surpreendido por objetos arremessados pelo oponente ou ser atacado por várias pessoas ao mesmo tempo. Além disso, uma luta sem equipamento de proteção, sem árbitros e sem equipe médica é um risco mortal por si só, mesmo que não exista horrível possibilidade de falha ou morte, né? Podemos tirar muito proveito de suportarmos as dificuldades. O perfume das flores já mexer em meia-neve, tem um aroma mais intenso. Os seres humanos utilizam sua intuição em momentos de crise para tentar sair das criativas. Se a dificuldade do combate pressurizar a estrutura existente, cada habilidade se unifica em um nível mais elevado. E finalmente é utilizada para a sobrevivência. Caralho! Que provérbio chinês toma aí, moleque! O pensamento adaptivo. Isso aqui hoje é bom, mano. De se adaptar, né? É quando os lutadores estabelecem seu domínio através do acúmulo de habilidades práticas e vão além. utilizando ideias mais criativas, meio que tipo, na hora do improviso você... Mano, um exemplo para ficar mais fácil de entender, né? Olha o Neymar, mano, jogando futebol no Santos, naquela época do Santos. Mano, é ridículo, mano. Pô, eu sou main futebol, mano. Eu gosto muito de futebol. E, mano, pelo menos uma vez por mês eu assisto os lances do Neymar no mundo, em todos os clubes que ele jogou, mas principalmente do Santos, velho. Porque o que ele fazia ali, mano, é um bagulho assombroso. E é literalmente isso aqui, mano. Pensamento adaptivo. As soluções que ele tirava da cartola pra driblar, pra chegar o gol, mano, era bizarro, mano. Tem um chapéu que ele dá num cara, mano, que a bola... O cara faz um lançamento, mano. A bola tá vindo alta pra ele, ele tá na linha de fundo. Ele... O que todo jogador faz ali, né? Domina no peito, a bola cai no chão, você tenta driblar o marcador, né? Que o cara já tava em cima dele. Ou você cabeceia de primeira, ou você tenta bater de primeira de chapa, né? Mano, o que o Neymar fez, mano? A bola veio, ele bateu de sola na bola, tá ligado? A bola pingou embaixo do cara e fez um chapéuzinho no cara, velho. Mano, tá ligado? Isso aqui é insano, velho. Essa era a essência do jiu-jitsu, da família Barbosa. Jitei utilizava todas as suas habilidades sem limitações. Sua determinação em usar cada movimento levou ao pensamento adaptivo. Toma, moleque. Brabo, mano. Ah, mas levou uma cotovelada. Caralho, mano. Maria tinha um objetivo. Fazer com que o Jitei lutasse com toda a sua força contra seus oponentes mais fortes. Ainda que Maria estivesse ciente do potencial do Jitei, esse foi um resultado inesperado. Para ser exato, um resultado inconcebível. Porque a utilização do Jitei, né? Não passou pelos processos de uso e aplicação. Ele já foi direto por utilização, né? Como ele consegue reproduzir certas habilidades que ainda não treinou? Pô, isso aqui também é bizarro, mano. Você fazer coisas que você nunca treinou na sua vida pela primeira vez já no mundo real é bizarro, mano. Como a chava de calcanhar, né? Como eu fiz. Eu só assisti um vídeo e imitei o que fizeram. Como? Para de mentir, mas é verdade. Será que eu sou tão talentoso? Talvez eu tenha um pouco disso. Cala a boca, né? A Maria já deu um chutão nele. Agora você. Ah, não. Ela levantou a... Jogou a garrafinha pra cima e chutou, né? Ah, tirou a tampa chutando. Caralho, mano. Aí já é difícil, né? Ele tentou e... Porra, óbvio que não, né? Eu pensei que a chava de calcanhar tinha sido apenas sorte. Pô, porque eu não apercebi isso antes. Eu pensei que o corpo dele não iria acompanhar. Mas a visão corporal dele não se resume apenas a rastrear e reagir aos movimentos com os olhos. É a visão corporal que compreende. Os princípios por trás de cada habilidade. Um gênio natural com um talento inato. O presente do demônio que lhe herdou. De Gil Daigaki. Caralho, moleque. Barbosa, meu pai. Você viu a mesma coisa? Será que ele era tão brilhante que ainda que sua personalidade seja de um demônio encarnado? Mano, o pai do Jitei treinou com o pai da Maria, mano. Caralho. Você escolheu Gil Daigaki, um estranho, em violação do seu voto? O voto de manter seu estilo dentro da própria família. Verdade, tinha essa parada, né? Ele foi o primeiro cara fora da família a prender. Nossa, e foi ele que botou fogo em tudo, mano? Certeza que foi ele, mano. Nossa, ó o passado dela aqui, ó. Os cortes, as cicatrizes. Caralho, olha essa imagem aqui, mano. Caralho, olha essa imagem aqui, mano. Meu amigo. Aí, você tá legal. Essa merda dói pro caramba. É por isso que eu te falei pra parar de perder tempo. Como isso acabou assim? Eu gosto mesmo dela. Eu não boto fé. Achei que você tinha terminado de quebrar alguma das minhas costelas. Vamos, desista. Nossa, o nariz dele. Que merda, eu quebrei o nariz dele. Eu não deveria ter usado meu cotovelo. Ei, cala a boca, mano. Esse maldito ainda não admitiu a derrota. Sombai, meu nariz. O quê? Eu não ligo? Caralho, é porque ela viu, mano, o talento dele parecendo com o pai dele. E ela ficou pá, mano. O que você achou que isso não ia acontecer? Você planejava se escorar depois dessa luta meia boca. Não é ser um moleque patético. Caralho, mano. Caralho, por que ela tá agindo assim? Será que é por causa do que ela lembrou do pai dela? Se era pra acabar nessa palhaçada, deveria ter... Mano, ter furado ele de uma vez. Não aceite a derrota, nem que tenha que morrer por isso. Lute até o final. Nossa, mano. Caralho, mano. Por que ela fez isso, velho? Nossa, mano. Pô, fiquei mal agora, mano. Caralho, ela foi muito pegou, mas pesado com ele, mano. Nossa, mano. Caralho, ela tava sendo tão boazinha, né? Caralho, será que ela... Mano, eu acho que ela fez de propósito, mano. Porque ela viu que ele pode ganhar, né? Aí, não é melhor a gente parar ele? Caralho, mano. Ei, Shoyongjong. Mano do céu, velho. Sumbaya, me desculpa. Eu não sei o que tá rolando entre vocês dois, mas não gosto de receber ordens. Se quer lutar assim, sem regras, amarras, valendo tudo. Então, você devia ir para o túnel. Lá não se... Não, não importa se você dá uma furada em alguém ou no estômago ou arranca a cabeça. Eu não aguento mais fazer isso. Eu perdi, digitei. Não vai dizendo por aí que eu que comecei essa luta, hein? Vai se ferrar. Os caras da turma de luta foram que quebraram as regras. Nem obrigado, nada. Você perdeu. Mano, que... Oi, esse moleque aqui. Vou te falar, mano. Esse moleque de branco aqui, velho. Caralho, mano. Dá uma sua nesse otário, mano. Nem se mais é o que eu tô fazendo. Devia ter ficado em casa estudando. Eu falei que você devia ter ficado em casa estudando, né? Merda, eu tô vazando. Caralho, mano. E o moleque do jornal lá, só olhando, né? Nossa, mano. O que você fez, Maria? Nossa, pesado, mano. Nossa, que pesado, mano. Pô, o G-T levou uma coça, velho. Porra, mano. Nossa, ele só queria o apoio dela e ela cagou nele, né, mano? Tipo, caralho. Vai lá o seu moleque patético de merda, mano. Caralho, moleque. Nossa, que pesado, né? Mas, bom. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de sair, deixem seu like, se inscrevam no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais vídeo. Te vejo lá e nós tamo junto. Valeus e falhou.